Hoje é sábado, 3 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. O Botafogo entrará em campo às 16h contra a equipe do Nova Iguaçu, mais uma partida pelo Campeonato Carioca. Um jogo em que o técnico Tiago Nunes deve rodar um pouco o elenco. Mas a vitória é importantíssima, porque talvez seja uma das últimas partidas do Botafogo no Campeonato Estadual, onde a equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes deve ir ali com foco gigante e um foco só na competição. Porque depois nós já teremos pré-libertadores e o foco para o Campeonato Carioca será deixado totalmente de lado. Então é importante somar, é importante vencer e a torcida de Brasília, que sempre abraça o Botafogo, merece uma grande vitória. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Nova Iguaçu, neste nosso pré-jogo. Fala da vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. Amigos, a FUTFANATICS está com essa promoção maravilhosa dessa camisa do Botafogo. Então se você quiser entrar na FUTFANATICS e comprar essa camisa que é lindíssima, você tem um produto oficial do Botafogo, um produto que é licenciado pelo nosso clube. O valor está bem bacana. E utilizando o meu cupom, que também está aqui na imagem que vocês puderam ver, vocês ainda têm mais 10% de desconto. Entre lá na FUTFANATICS, vários itens do Botafogo. Vou deixar o link aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na descrição. Hoje, às 16 horas, jogo que será transmitido pelo canal GOLT, pela Band e pelo Band Esportes. Botafogo entrará em campo novamente no campeonato estadual. O técnico Thiago Nunes, na última entrevista coletiva, ele não deixou claro se vai poupar ou se vai colocar a sua equipe titular. Estou colocando aqui para vocês, do lado, os jogadores que foram relacionados. Você tem algumas novidades e algumas baixas. Você tem o Alexander Barbosa, que está suspenso, com o terceiro cartão amarelo. Você tem ali dois jogadores ausentes por lesões. Um é o Marçal, que teve logo no jogo contra a Portuguesa da Ilha, ali no comecinho da partida, sentiu uma lesão muscular. Está em tratamento. E o Savarino, que teve uma entorce no tornozelo e também está de fora dessa partida do Botafogo. Emerson Urso recebeu a sua primeira oportunidade de fazer parte de uma relação do time principal. Isso mostra que o menino deve estar minimamente treinando bem, já que o técnico Thiago Nunes escolheu levá-lo para essa partida de hoje. Então a gente vai entender que o técnico do Glorioso pensa em relação ao time do Nova Iguaçu, que daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer detalhes. É uma das melhores equipes dos menores do Rio de Janeiro. O Botafogo pegou na sequência, na minha opinião, as duas melhores equipes pequenas. Tanto a Portuguesa da Ilha e também o Nova Iguaçu. Mas eu acredito que o Thiago Nunes deva colocar um time com o John, acho que seguindo o revezamento de goleiros. O John deve ser o arqueiro. A zaga Bastos deve jogar. Aí dá para entender se ele vai fazer de novo o esquema com três ou se ele vai manter uma linha de dois. Se ele colocar a linha de três, deve ser Bastos, Jefferson Maciel e o menino Newton fazendo o papel de um zagueiro pela direita. Meio campo, se ele revezar, se ele colocar uma linha de três, que o Norsantos faça talvez a ala pela direita. A ala pela esquerda deve ser feita pelo Hugo. Meio campo ali por dentro, Cauê e talvez o Kaique, ganhando seus primeiros minutos com a camisa do Botafogo. Por uma beirada, Diego Hernandes, já que o Savarino não foi para o jogo, talvez o Uruguaio volte a ganhar minutagem. E pelo outro lado, Tefinho ou Vitor Sá jogando na sua posição de origem. E no comando de ataque, Fiquinho Soares ou Matheus Nascimento. Este deve ser o Botafogo para enfrentar logo mais a equipe do Nova Iguaçu. Mas vencer é muito importante. O Botafogo precisa voltar a conseguir uma vitória. Por quê? Foi o que eu falei aqui na entrada do nosso giro de notícias. Faltam poucos dias para as partidas da pré-libertadores. E a tendência é que o Botafogo, ele poupe o time nas últimas rodadas do Campeonato Carioca e você vai ter clássicos daqui para frente. Você terá três rodadas com clássicos ainda no torneio estadual. A exceção da partida contra o Flamengo, que será na próxima quarta no Maracanã, as outras duas contra Fluminense e Vasco, Vasco e Fluminense, mais precisamente, serão jogos onde o Botafogo muito, muito provavelmente deva colocar uma equipe alternativa, já que entre esses jogos acontecerão as partidas da pré-libertadores. Então, hoje é importante somar para o Botafogo conseguir logo a classificação entre os quatro primeiros e realmente quando começará o Campeonato Carioca ali na parte semifinal. Agora é uma preparação, uma pré-temporada, mas o Botafogo, mesmo se colocar uma equipe alternativa, tem que vencer o time do 9 Iguaçu. E o Léo Dantas vai trazer detalhes a respeito da equipe abaixada Fluminense. Valeu, Léo. Oi, Tiago. Oi, pessoal do canal. Tudo bem? Vamos, então, falar do 9 Iguaçu. A grande surpresa, a grande sensação do Campeonato Estadual e que já vai fazer contra o Botafogo nessa sexta rodada, metade, né? Um pouquinho mais da metade do estadual, um duelo direto pela vice-liderança. Quem vencer vai ter a mesma pontuação, mesmo que provisoriamente, do líder Fluminense. Jogo importante. Ninguém imaginava o Novo Iguaçu iniciar tão bem o campeonato. E não só como um time reativo, como um time que sabe jogar, que sabe propor o jogo dentro do seu estilo, das suas características, algo que a gente esperava, até pelo estilo dos treinadores, do Volta Redonda, do Boa Vista, do Madureira, mas não do Novo Iguaçu. Que vai atingindo um grau de maturidade que só o trabalho de longo prazo de quatro temporadas do Carlos Vitor poderia oferecer para um time de menor investimento. Então, vai ser, sim, um jogo complicado, tá? Não é porque é o Novo Iguaçu, um time pequeno, modesto, que vai ser um jogo fácil. O Botafogo pode torná-lo fácil de acordo com a dinâmica do jogo. Mas promete ser um jogo equilibrado pelo que o Novo Iguaçu está apresentando até aqui. Então, pensando no que a gente pode encontrar no jogo do Gama nesse sábado. Defensivamente, o time do Novo Iguaçu, uma linha de quatro laterais, dois zagueiros, dois laterais e dois volantes na frente. Essas duas linhas, digamos assim, uma de quatro e uma de dois, se movem juntas quando o time está sendo atacado, muito próximas, para reduzir o máximo possível de espaço do adversário. Quando a pressão aumenta, essas linhas baixam ainda mais, ficam concentradas, muito próximas da pequena área, às vezes, e o volante desce para complementar uma linha de quatro, que então vira uma linha de cinco. Isso, claro, tira espaço dos adversários, de forma geral, mas há uma falha, e acho que individual e não coletiva. Os zagueiros não vão muito para a dividida, não esticam muito a perna ou pé, para o contato, para o jogo físico, na tentativa de pegar a bola de volta. Então, com paciência, os adversários conseguem, girando daqui e dali, encontrar uma possibilidade de finalização. Não é aquela linha de cinco que fica dando combate toda hora e impedindo o adversário de chegar na área. Com paciência, dá para chegar. Uma dificuldade muito clara da defesa do Nova Iguaçu é a bola cruzada na área. Cinco jogos até aqui, quatro gols sofridos de bolas cruzadas na área, dois do Bangu, um do Fluminense e um do Sampaio Correia logo na estreia. Em quatro partidas, portanto. Então, em três partidas, quatro gols. Então, é um número muito alto, além de outras inúmeras chances cruzadas na área que os atacantes do time adversário conseguem levar a melhor lá dentro da área, mas a bola não vai efetivamente para o gol. Então, isso mostra uma fragilidade. Ao permitir o cruzamento, um pouco até dessa frouxidão na marcação, não chega junto para tirar a bola. Então, o adversário consegue cruzar e lá no alto, dentro da área, não está conseguindo levar a melhor. No jogo contra o Boa Vista, por exemplo, cruzou várias bolas. Não teve capricho na finalização. Se conseguir melhorar esse fundamento, pode levar vantagem pelo alto dentro da área contra o time do Novo Iguaçu. Precisa caprichar para levar a melhor, não só no cruzamento, mas com a bola no pé também. Porque, do outro lado, tem para mim o melhor goleiro até aqui entre os times pequenos. O Fabrício, desde a primeira rodada, tem feito muitas defesas difíceis, brilhou no jogo contra o Sampaio Correia, por exemplo, logo na estreia. E, de lá para cá, tem sido muito regular, muito eficiente. Então, é preciso finalizar bem para superar um goleiro que vive bom momento nesse nível estadual. Pensando agora no ataque. O time cria e ataca com lozão, quatro jogadores ali na frente. Tudo começa com o Iago, que faz a função do camisa 10. Mas ele não é aquele cara clássico da organização, que cadencia o jogo. Ele acelera a partida, facilitando o que o Novo Iguaçu tem de melhor. Que são as jogadas de triangulação e ultrapassagens pelos lados do campo. É um dos momentos com os laterais, mas eles ficam um pouco mais fixos lá atrás. Mas, principalmente, com os pontos. Xandinho pela direita e, principalmente, o Bil pela esquerda. A maioria das jogadas de perigo do Novo Iguaçu saem pelo lado esquerdo. E o Bil, que é uma contratação que chegou com o estadual já em andamento, melhorou algo que já estava funcionando antes mesmo dele chegar. O Novo Iguaçu vence o Sampaio Correia depois de tomar uma pressão danada no primeiro tempo, usando jogada de velocidade e de ultrapassagem com tabelas rápidas pelo lado esquerdo, ainda sem o Bil. Nas outras partidas, ele potencializa essa característica. O Bil é um jogador revelado pelo Flamengo, que dá mais qualidade técnica mesmo nesse jeito de jogar, mas que não é o cara que ocupa só o corredor. Ele consegue fazer o corte para dentro, para a finalização, e também consegue ocupar alguns espaços dentro da área. Isso acontece principalmente porque o Carlinhos, que é teoricamente o camisa 9, que está ali dentro para receber a bola que vem dos pontas nessas jogadas rápidas, mas ele tem um jogo físico muito bom. Em alguns momentos, ele sai da área para tentar fazer um pivô. Algo, sem comparar a qualidade de cada um, mas taticamente pensando, algo semelhante ao que o Tiquinho faz muitas vezes no Botafogo. E aí você precisa de alguém que ocupe esse espaço dentro da área. O Bil sabe fazer isso, então ele faz esse facão, libera o lateral para fazer uma ponta pela esquerda, e o Bil vai para dentro da área em alguns momentos para receber. Já fez gol também, quem tem feito mais é o próprio Carlinhos, mas o Bil aparece em alguns momentos também. Então é um time com um sistema ofensivo muito completo, e muito complexo para você pensar, porque são muitas movimentações, principalmente por parte do Bil. Contra os times de menor investimento, Nova Iguaçu tenta furar retrancas chutando de média e longa distância. Tem bons finalizadores nesse fundamento, mas não imagino que contra o Botafogo vai usar muito isso, porque o Botafogo deve sair um pouco mais, então você não vai achar uma retranca ali atrás, um time fechadinho, fechadinho, e aí acho que vai dar para explorar até mais a questão da saída pelos lados, porque tende a ser um jogo que o Botafogo vai buscar a partida, vai buscar o ataque, e vai sobrar um pouco mais de espaço para o Nova Iguaçu. Mas enfim, se a bola sobrar no intermediário, tem gente que sabe bater bem, Nova Iguaçu já fez gols de fora da área, no jogo contra o Bangu, por exemplo, com muita qualidade, então é bom ficar de olho. Nova Iguaçu não está onde está, não está no G4 à toa, tem jogado muito bem nesse início de estadual. Se vai manter, eu não sei, já enfrentou três dos quatro grandes, e está no G4. Então isso mostra que o Nova Iguaçu não é um time que brilha só contra os pequenos, está indo bem contra os grandes também, e vai ser, repito, uma partida, imagino eu, equilibrada nesse sábado em Brasília. Aliás, no Gama, nem em Brasília. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, as redes sociais do Léo Dantas aqui embaixo na descrição. Lembrando que hoje é às 18 horas, estarei de volta com a nossa live pós-jogo para a gente falar e muito sobre essa partida do Botafogo. E, claro, também colocar aqui os temas que foram importantes do Botafogo, a gente levantar aqui algumas bolas, o fundo da bola, o cara da bola, para a gente comentar, de repente o dia de hoje pode ser um pouco mais agitado, e a gente ter aqui informações também para vocês. E para contar um fato histórico, chamo o Léo Zão, memória alvinegra, vai falar da terra dele, Nova Iguaçu, o Léo Dantas é de Nova Iguaçu, e o Botafogo, clube do coração dele, vai enfrentar o time da cidade dele, na próxima, que a duas rodadas vai ser o time da minha cidade contra o time do meu coração, né? Vai ser interessante também. Fala aí, Léo. Fala, pessoal. Estamos aí mais uma vez. Agora é hora de falar sobre Botafogo e Nova Iguaçu. O confronto entre as duas equipes ainda é recente. O Nova está no caminho do Glorioso desde 2006, mas nasceu só em 1990. Nasceu com o sonho de estar na elite do futebol do Rio. E de 2006 para cá, conseguiu. São 14 jogos contra o Botafogo, mas nunca venceram. São oito vitórias nossas e seis empates. Falando dessas vitórias, a maior goleada aconteceu no segundo encontro em 2007. Seis a dois pelo segundo turno do estadual. Mas meu destaque vai para 2013. Nós formamos um grande time naquele ano e conquistamos o estadual. Naquele ano, nós enfrentamos, durante essa caminhada, a equipe do Nova Iguaçu e goleamos por 4x1. E o nome da vitória foi Lodeiro, com dois gols e uma assistência. Os outros gols foram de Sidorff, com assistência do Lodeiro, e Vitinho, já no apagar das luzes, deu números finais à partida. Agora, falando de jogadores que passaram pelos dois times, eu já começo aqui citando o Andrezinho, que esteve no Botafogo entre 2012 e 2013. E em 2018, jogou pelo Nova Iguaçu, até se aposentar no ano seguinte, em 2019. E desde então, desde que se aposentou, Andrezinho é coordenador técnico da equipe laranja. Se no banco nós reencontraremos um velho conhecido, no campo também. Trata-se de Lucas Campos. Ele é cria aqui da minha cidade, Nova Iguaçu, mas apareceu no futebol jogando pelo Botafogo em 2018. Historicamente, Botafogo e Nova Iguaçu sempre tiveram um bom relacionamento no mercado. Foi assim que, em 2018 mesmo, o Lucas Campos foi emprestado à equipe laranja da Baixada Fluminense. Depois do saído glorioso em 2019, ele deu uma rodada por aí, e depois de uma passagem pelo Figueirense, resolveu voltar para casa e estará em campo contra o Botafogo em Brasília, em mais uma rodada do Campeonato Estadual. Então, fica o aviso. Alô, Lucas, não apronte nada, fique bem quietinho. Alô, Nova Iguaçu, nada de uhu e fique bem quietinho também. Grande abraço para vocês. Valeu, fui! É isso, Leozão. Eu sou o Leodantas. Estamos juntos. As redes sociais de ambos aqui embaixo na nossa descrição. Como está também a rede do Thiago Quintela, a equipe do Canal do Tef, sempre atenta às informações do nosso Botafogo. Meus amigos, é isso. A vitória hoje é importantíssima, não importa com qual time que entre em campo o nosso Botafogo. Beijos, fiquem com Deus. Volto às 18 horas com a nossa live pós-jogo que já está programada ou a qualquer momento. Mas é muito provavelmente que eu só volte hoje às 18 horas com informações sobre o Botafogo. Valeu, fui! Fogo neles, para cima deles. Fogão sempre, fogão. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.